Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Olha eu de novo aqui, trazendo um vídeo pra vocês aí De uma rápida análise aí pessoal Fiz uma análise aí pessoal De oito carros aí, que ficou no condicional Mas com preço muito bom Então vou passar esse vídeo pra vocês aí Vamos analisar junto né Esse lote 14 aí pessoal HB20 1.0 13,14 13,14 Esse carro é muito... Procurado né pessoal, tem uns detalhes pra fazer Muito procurado Oportunidade Pop Top Isso é um detalhe mano Detalhe Que ainda mais 24,15 Oferta por enquanto É o lote número 14 HB20 1.0 13,14 24,15 É Santander É de Santander Não tem taxa extra não Então tá ótimo Top Se liberar mano Toca aí Uma grande oportunidade aqui só Passa uma né E pode fazer como lance condicional Colima 24,15 Oferta por enquanto 24,500 Colima 25,15 Eu tenho de novo Hamburgo Rio Grande do Sul 26,15 Eu tenho por enquanto 26 Oferta do Geniro De São Paulo 26,15 É mecânico né Tom É mais econômico 26,15 Eu tenho por enquanto 26 Oferta na HB20 13,14 E vou acolher como lance condicional Colima 26,15 Oferta por enquanto 26 Eu tenho no HB20 E quem não mais E 500 Erdem 26,15 Eu tenho por enquanto 26,15 E se não mais Eu vou acolher como lance condicional Bem perto Colima Bem perto Caramba Bem perto E aí pessoal E aí pessoal O que você me diz aí Logo de cara Esse primeiro carro aí Esse HB20 1.0 2013,14 Cara Pelo amor de Deus Aonde que encontra um carrinho desse aí Por 26,15 Lembrando que ele é do Banco Santander E o Banco Santander Não tem aquela taxa pessoal Aquela taxa Aquele custo adicional A mais Aquele valor de logística a mais Só existe aí O valor Do Do 5% do Lendoeiro Em cima dos 26,15 E mil reais Da taxa de pátio Isso aí é Para todos os carros Os mil reais Só que uma parte Da logística Que alguns bancos cobram O Santander Não cobra Então saiu Na minha opinião Um excelente negócio Já o Lendoeiro falou Que está muito perto Top 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 Cara Vai ganhar dinheiro Vai ganhar dinheiro aí Muito bom de venda Top Parabéns aí Para quem comprou Esse lote 14 Parabéns mesmo E se vê o vídeo Comenta lá Que você Você sabe comprar Viu Vamos para o próximo Rapaz Agora esse lote 22 Essa captiva Com motor desmontado O motor está desmontado Faltando um Pesso Ar-condicionado Também A direção Hidráulica Também Está desmontado Faltando Pesso Está desmontado Motor Direção Hidráulica Tudo É uma nave Mas 2.4 2011 12 É É Então Esse aí 17.400 Tabela 46.130 Cara Um motor desmontado Faltando peça É Isso aí É um risco Muito Grande Mas É Muita margem Também É Aí o cara Não vai fazer Má negócio Não O cara Não vai fazer Má negócio Assim Está desmontado Motor Está faltando Peça Mas Acredito Que vai dar Bastante Margem Ainda Tem aí Só O valor Dos mil reais De pátio Também Já que Logística Não tem Nada E o 5% Leidoeiro Pessoal Vou ser sincero Com você Eu não ia Eu não daria Lança Nesse carro Mas Eu acredito Que o cara Que deu o lance Saiu no condicional Eu acho que o cara Não vai perder dinheiro Não Eu acho Porque é uma caixinha De surpresa Mas eu não tinha coragem Não Pai Eu não tinha coragem Se você tem Cara Ou fala Não Eu tinha coragem Se fosse eu Compraria Tal Deixa nos comentários Vamos para o próximo Lote número 29 Prismo 1.4 13 14 Leilão Partes elétricas Danificadas Rador também Danificado 29 mil reais Partes elétricas Danificadas 29 mil reais Abrimos o pregão Ele é um Prismo 1.4 Automático LTZ 2013 14 29 mil reais Eu tenho Quem dá mais 29 29 Eu tenho de oferta 29 mil Cara Eu tinha coragem Eu ia nesse carro lindo Bom de venda Eu ia nesse carro Não mais 29 Eu tenho de oferta Tá bonito Está com o step Muito perto Ele está com o step 29 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Estou pegando Você Condicional Poli 2 E 29 mil reais É condicional Agora 29 mil Tabela 48 E é lindo E é lindo Já que não tem Nem aqueles Os mil reais É de custo Adicionais Só tem O O mil De pátio E os 5% Leiloeiro Eu ia lindo Também esse carro Quem comprou Também Vai se dar bem Pessoal Vocês que acompanham Leilão Que acompanham O ritmo Hoje Está muito aquecido O mercado Então por esse preço Ele fez Um ótimo negócio Não vai perder dinheiro Esse cara Fez um bom negócio Ótimo Não Ótimo Não Exaderei Um bom negócio Vamos para o próximo Olha o lote 62 Agora aí pessoal Tem que analisar Tem que analisar É porque ela está precisando De um trato geral Uma embreagem danificada Embreagem danificada Apesar que é embreagem Tranquilo Não é câmbio É embreagem Tranquilo Ela precisa de um talento geral Mas olha o preço Uma dobrou Utilitário Utilitário aí Com 6.600 Não Estou falando Precisa de um dono Precisa de dar um talento Mas Principalmente quando foi Para o uso próprio Na época Ah meu uso Cara ainda vai Olha só Você viu aí 6.600 Condicional Tabela 18.083 Cara eu vou falar para você Que não é um mau negócio Não Não é um mau negócio De jeito nenhum Agora lembrando Esse sim Tem o valor de logística De 600 reais Por conta do comprador Tá Então isso aí vai Né 6.600 Aí você vai somar 5% Em cima desses 6.600 Tranquilo Aí você joga mais mil De pátio Aí já vai dar Vai somar mais mil Né E mais 600 Então 1.600 Aí você vai ter que jogar Em cima aí Desse valor Tá bom Né Falando Fora os 5% 5% De cima de 6.000 Aí depois que você somar 5% De 6.600 Aí você joga 1.600 De Logística de De pátio Né Do Freitas Mais O valor de Logística É logística Misericórdia Logística Do banco Do banco Vendedor aí Acho que é o Daicoval Não é isso? Banco Daicoval Vamos olhar para não falar besteira Dublou É Daicoval Então o banco Daicoval aí 600 reais Por conta do comprador Olha o próximo aí Olha esse carro aí É bem procurado Quem não É difícil falar que eu não quero É difícil Doze mil e seiscentos Alperda Doze mil e seiscentos Alperda Por enquanto Não mais Doze mil e seiscentos É um Fit LX LX aí Doze mil e seiscentos Ele é só gasolina Pessoal Não é flex Não Só gasolina Mas eu queria Poxa O carrinho Pô Olha só Doze merres E não mais Estou pegando O condicional Oportunidade Olha aí Doze mil e oitocentos Reais Doze mil e oitocentos Então aí está Doze mil e oitocentos Saiu o condicional Eu ia Eu iria nesse carro Com certeza Pessoal Uma que é Honda Honda É Honda E doze mil Cara Brincadeira Como vocês viram Não tinha nada Ela está fazendo assim De Na sua vista Ou mecânica Nada A descrição Não falava nada Então está aí Uma boa opção Eu 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 ia nesse carro De olhos De olhos fechados Eu ia nesse carro Minha opinião Vamos para o próximo Esse golzinho Isso aí também tem Seiscentos em logística Seiscentos Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais Dez seis Eu tenho Dez mil e seiscentos Eu tenho de oferta Por enquanto É o lote Meia cinco Na tela Com mil Doze mil e oito Nove Trande Dez seiscentos Eu tenho de oferta E se não mais Estou pegando Conticional Coriúma Dez seiscentos Eu tenho de oferta Por enquanto Dez mil e seis Eu tenho E se não mais Estou pegando Você é Conticional Pele duas E oito Dez de oito Eu tenho de oferta Por enquanto Ainda Conticional Está bonita Olha como Está por dentro É por fora Tem que dar Um trato Um talento Mesmo E aí O que vocês Me dizem Dez mil E oitocentos Deais É pessoal Como eu falo Para vocês Eu falo Por mim Por mim Eu iria Nesse carro Também Uma Por que É Bom de venda Um carro Excelente Para venda Para se vender Outra Também Pessoal É É a marca Voxivag Então Voxivag Aí pessoal Vende muito As peças Boas De De arrumar Nesse Caso quebra É muito bom Por isso Em todo canto Você encontra A peça Do goruzinho Então Eu iria Nele Tá Apesar Os carros Que eu comprei Pessoal Os carros Que eu comprei No Leão O que teve Que trocar Lógico De imediato Tinha que trocar O óleo E amortecedor Carimbo Amortecedor Cambagem Esse negócio Caralho 99% Dos carros Que eu comprei Trocou Acho que Dois Ou três Carros No máximo Que eu não Precisei trocar O amortecedor Porque O restante Tive que trocar Vamos para o próximo Olha Agora Presta atenção No preço Dessa Zafir Não Não Leva em consideração Esse para-choque Não Isso aí É Isso é fácil Esquece o para-choque Cara Eu gosto Desse carro Eu gosto Desse carro Agora O valor De logística Oitocentos e nove Doze mil reais Eu tenho E se não mais Estou pegando E duzentos Doze Mas eu ia nesse carro Doze e quatro Eu tenho E se não mais Estou pegando O condicional Toriúma Doze mil e quatro Seis eu tenho E se não mais É condicional Toriúma Doze e oito Eu tenho Estou pegando O condicional Toriúma Doze e oito Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Treze mil Treze mil reais Eu tenho de oferta E duzentos Maravilha Trincado Doze e dois Eu tenho de oferta E se não mais Estou pegando O condicional Toriúma Treze mil e duzentos Eu tenho de oferta Obrigado Eu vendia fácil Também Eu vendia fácil Esse cara É fácil Então tá aí Mano Uma zafira aí Expressão Doze mil e oito Nove Doze mil e oito Nove Cara Gasolina E álcool Álcool e gasolina Aí Né Por Treze mil E duzentos Sai da forma Ô louco É papai Quem tem dinheiro Faz dinheiro Quem tem dinheiro Faz dinheiro A verdade é essa Porque olha o preço Desse carro Aí vem um monte De gente Fala assim Que não encontra Mais carro barato Não dele na mão Encontra sim pessoal Tem que O único que tem que fazer É o que É garimpar muito Presta atenção No que tá fazendo Presta atenção No que tá fazendo Que é preço Entendeu A pessoa só vai Eu fui comprar um carro Com os amigos aí Eu demorei tanto tempo Pra comprar o carro Pra eles Porque toda vez Subia mais do que O necessário Subia mais do que Eu tipo Eu tinha determinado Falando Vai até tal valor E a gente acabou Demorando muito Pra comprar um carro Mas lógico Ele queria tal carro Mas é diferente Da minha pessoa Quando eu subo lá Eu subo com o valor Vai Quarenta mil na mão Pra comprar um carro Ou dois carros aí De quinze mil Aí você vai Por exemplo Isso aí dava pra mim Aí ia outro de treze Também já seria dois A tabela de Quase trinta aí Entendeu Aí vai Pra revenda aí Tu vende aí Por Vinte e quatro Aí chorando tudo aí O cara chorava Vinte e dois mil aí Venda Entendeu Por isso que eu tô falando Muito boa E outra Quando o cara arruma Pode chegar até Pode até chegar Se aproximar da FIP Se aproximar pessoal Eu falo sempre Quatro mil Abaixo da FIP Pra vender Pra terceiros É uma boa opção E outra falando Que o carro é de leilão 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 Ele não é sinistro Ele só tem o Ele é só recuperar De financiamento Entendeu Bora pro próximo Essa aqui é a saideira Pessoal O último carrinho Moça já vai pra vinte minutos Poxa Que pesado Agora aí Nuvem Zerada Zerada Filé Filé mesmo Zerada Não tem a logística Do banco Porque é o Santander É dois mil e dezoito Dezoito Tá pessoal Dezoito Dezoito Agora fala pra mim Se não é uma oportunidade Há um carro Dezoito Dezoito Fala pra mim Vamos lá E o leilão Ele segura um pouco Porque não tá próximo Não tá próximo Do valor Indeterminado Vamos ver o vídeo Trinta e cinco Dizinho Oferda Dezoito 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 Por enquanto Amar Oferda Trinta e cinco Dizinho Oferda Não mais Trinta e cinco Mil e vinhentos Eu tenho É a maior oferta Por enquanto Pode Calma Trinta e cinco Dizinho Eu tenho Trinta e seis Oferta Trinta e seis Eu tenho De oferta Por enquanto Não mais Trinta e seis Eu tenho De oferta E se ninguém Mais Ele segura o quê? Ele segura o quê? Trinta e seis Eu tenho Se ninguém Mais Tô pegando Conte Geral Dô E uma Trinta e seis Dio Reais Eu tenho De oferta Por enquanto Trinta e seis Eu tenho E se ninguém Mais E vinhentos Trinta e seis Dizinho Eu tenho Trinta e seis Dizinho Oferda E se não Mais Tô pegando Conte Oferda Dô E uma Trinta e seis Dizinho Eu tenho De oferta Trinta e seis Dizinho Eu tenho E se não Mais Tô pegando Conte Oferda Tô pegando E se não Trinta e seis E cinquenta E cinquenta E cinquenta Agora olha só Tabela Cinquenta e três setecentos E dez Dá sua opinião É bom preço? Para um utilitário? Na minha opinião Um excelente negócio Agora vai do banco Liberar ou não? Por que pessoal? Todos os lances aí Ficou na forma condicional Por que? Porque o banco determina o valor Enquanto não chega naquele valor Para a venda É acolhido na forma condicional O dono do veículo Um banco, uma seguradora, a frota No caso aí é banco, financeira O dono desses carros Ele vai decidir Se vende por esse preço A prova está aprovada A venda por R$36,500 Aprovado Então é venda Ou não, não, não aprovo Volta para o próximo leilão esse carro Em alguns casos Em algumas casas de leilões O banco dá uma contra-oferta Por exemplo R$36,000 O banco pode falar para o cidadão R$40,000 ou não Vamos lá, um valor menos aí R$38,000 é venda Ele pode estar falando isso Para ver se o cidadão aceita Ou não Beleza pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou pessoal Comenta Comenta Deixa o like Quem não é inscrito ainda Se inscreve no canal Tem vídeos novos todos os dias Então Não perca tempo Se inscreve aí Que a gente vai sempre estar trazendo vídeo Novidade para vocês Se vocês gostaram desse formato Pede para mim estar fazendo mais Eu vou fazer também o leilão Antes que aconteça O pessoal gostou muito Teve uns comentários aí De uns inscritos aí Fico agradecido Então vou trazer de novo Outra vez Outros carros Vou escolher uns carros Ou vocês pedem Faz tal carro Até quanto você ia em lote 1 Ou lote 10 Vocês falam lote Olha lá no site do Freitas E deixa no comentário Eu espero ler Antes de fazer o vídeo Esse comentário de vocês Para estar trazendo o carro Que vocês Deseja que passe aqui no canal E a gente Dando uma olhada Na tabela FIP Até quanto eu Ia nesse carro Valeu rapaziada Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou